Aproveitando a sobra de tempo desta manhã, gostaria de dizer algumas palavras à congregação. É com muita satisfação que ouço os homens testificarem sobre a verdade do Evangelho. Eu prefiro ouvir os homens contarem a própria experiência e testificarem que Joseph foi um profeta do Senhor, e que o Livro de Mormon, a Bíblia, e outras revelações de Deus são verdadeiros, e que eles sabem disso pelo dom e poder de Deus, do que ouvir algum outro tipo de pregação que meus ouvidos nunca ouviram. Fazer sermões dividindo e subdividindo ideias, erigindo uma superestrutura refinada e arquitetada para fascinar a mente, aliada à eloquência mais primorosa de todo o mundo, não trará nenhum benefício às pessoas. O que é que convence o homem é a influência do Todo-Poderoso, que ilumina a mente e dá instrução ao entendimento. Que o sacerdócio foi restaurado por meio de seu profeta Joseph, e que nenhuma organização, independentemente de boa intenção, pode funcionar sem a sanção da Deidade. Não há dúvidas sobre essa grande verdade. O Livro Mormon e a Bíblia testificam a sua veracidade. Disso podem estar certos. Irmão Eleazar, gostaria de prestar o seu testemunho a essa boa gente? Muito já foi falado hoje sobre o Livro de Mormon e sobre o homem Joseph Smith. Eu não posso dizer-lhes em que devem pensar ou em que devem acreditar, mas posso dizer-lhes em que eu acredito. Isto é que eu sei que pelo poder do Espírito Santo, eu sei que o Livro de Mormon é verdadeiro, e que Joseph Smith é um profeta do Senhor. Quando ouvi um homem pouco eloquente e sem talento para falar em público, o Espírito Santo que emanava daquele indivíduo iluminou minha compreensão. e luz, glória e imortalidade revelaram-se diante de mim. Senti-me envolvido e iluminado por tudo aquilo. E soube por mim mesmo que o testemunho daquele homem era verdadeiro. Os meus julgamentos, instrução e habilidades curvaram-se diante daquele simples, porém impressionante testemunho. Lá está o homem que me batizou. Irmão Eleazar Mirna, seu testemunho encheu meu ser de luz e minha alma de alegria. O mundo com toda a sua sabedoria e poder, toda a glória e ostentação de seus reis e potentados, torna-se insignificante se comparado ao simples e humilde testemunho do servo de Deus. Doce 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 Obrigado.